O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta terça-feira um corte de mais de 10 mil postos de trabalho. A empresa proprietária das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp já havia realizado uma primeira onda de 11 mil demissões no início de novembro. No comunicado, a gigante da tecnologia acrescentou que também vai eliminar 5 mil postos que estão atualmente vagos. A lista de demitidos vai ser divulgada no final de abril e o plano de reestruturação executado até o final do ano. Basta as duas ondas de demissão, a Meta terá reduzido sua equipe em 24%. Esta é uma virada na política da empresa, já que nos seus quase 20 anos de existência, o grupo não havia lançado nenhum plano de demissão. Além de cortar empregos, a empresa vai desacelerar o ritmo de contratações e pretende cancelar projetos não prioritários. Após apresentar um crescimento fora do comum desde a sua criação, o Facebook, que se tornou Meta no final de 2021, sofre desde o ano passado com a queda na publicidade online. Além disso, o Facebook e o Instagram enfrentam uma concorrência em ascensão, especialmente na plataforma de vídeo TikTok. O faturamento da Meta foi de R$ 116,6 bilhões em 2022, uma queda de 1%.